Eu tô bem ansiosa, eu sou meio maratonista, então é um desafio muito grande pra mim estar aqui, eu tô bem emocionada. E eu escolhi Floripa por ser uma cidade maravilhosa e por ter essa oportunidade de correr num lugar plano e extremamente gostoso, agradável de correr. Correr em Floripa é mágico. Correr em Floripa é fantástico. Correr em Floripa é um sonho. 3, 2, 1... Tá lindo! Sensacional a prova, meu amigo! Floripa é uma cidade maravilhosa, ótima prova! Música Boa prova! Vamos lá! 4, 2! Música 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 Música